Ele faltou na reunião, não, a história do Gui lá, ele faltou na reunião, a gente falou mesmo, vamos fazer uma pegadinha com ele, ele tava muito afim da Carol Dias, e ele fala agora nos podcasts, não, aquilo era uma brincadeira, não, aquele assumiu, mas quem não tava afim da Carol Dias? Eu cheguei e falei o seguinte, desculpe, eu cheguei e falei o seguinte, falei ó, vamos fazer a pegadinha e tal, mas aonde pode ser? Eu falei ó, vai ter uma festa em Maresias, e a gente fazia muita festa né, o Gustavo e Luan e tal. Pode ficar lá na minha casa? A gente faz na minha casa, porque a equipe pega um hotel, porque eu não sei se os 16 quartos na minha casa vai dar, a gente faz na minha casa, a gente faz na minha casa. São 10 quartos, a gente faz na minha casa, porque a equipe finge que vai embora, eu fico ali com as minhas amigas, com a galera, ele vai se sentir, e na época era meio normal a gente fazer tipo festa depois e tal. Sim, pode parar por aí, a gente sabe que você tá casado. Aí pô, fizemos um negócio e tal, não sei o que, eles chegaram de viagem, o Gui falou, falei Gui, dorme aí hoje, e ninguém sabe disso, isso é bastidor hein, a galera chegando na minha casa, chegando na minha casa, antes do Gui chegar, a galera chegando na minha casa. Não tinha gravado nada ainda. Aí o Bolinha, né, que o Bolinha sempre teve essa fama, né, de que os caras, Bolinha, e o Bolinha era muito preocupado com isso, ele falava, Bolinha, pra que você liga pra isso, cara? Ele ligava mesmo? Ele era, puta, ele ligava, ele fala que não, mas ele ligava pra caramba, ele falou, Bolinha, pára. Você viu ele dando entrevista esses dias, no Tica, na Tica? Você entende que hoje isso não cabe? Não, o Tica era, ele, né, o pessoal falava, não sei o que, ele jantava com os cachorros, cara. A alegria dele era jantar com o cachorro, você lembra disso? Sério? A gente combinava de jantar, ele, não, vamos jantar, ele fazia um filé pra cachorro. Cachorro, ó, pedido. Botava na ponta da mesa e ele na outra ponta. E ele mandava foto. Cachorro ou cachorro mesmo? Não, cachorro ou dog, é, animal. Aí sentado ali, né, minha vida é mais cachorro. E ele tinha esse negócio, acho que ele levou um pouco pra vida real, mas cara, o Bolinha, cara, sem brincadeira, ele tinha uma maneira agressiva de falar, tal, era o jeito dele, que ele confundia um pouco com a brincadeira, mas ele sempre deu espaço, ele falava, foi legal aquele negócio que você fez pra me irritar, faz de novo, sempre, ele sempre foi parceiraço. Só que esse negócio pegava no calo, esse negócio pegava, eu acho que ele foi confundindo mesmo o personagem com ele, foi criando o negócio. Assim, ele sim deu, por exemplo, a Ivete Rabo de Galo, que foi um dos maiores personagens no pânico, ele deu muita força, sim, porque ele era o cara que gostava de zoar, ficava perguntando. Muita ideia na reunião. É, assim, durante a gravação, ele, mas peraí, qual o seu nome mesmo? Acredito e tenho certeza, porque eu vivi isso, que ele deu mais força pra Ivete Rabo de Galo, porque ele também era um cara top, né, dentro do esquema. Lá dentro ele era, a opinião dele valia muito. Sabe outro cara que valia muito a opinião? A opinião vale muito. Alfinete. O alfinete falava, era uma ideia que entrava. O alfinete foi o melhor, as maiores ideias são do alfinete, ninguém nem sabe. Ninguém sabe disso, mas eu, tava lá eu e bolinha só. Chegou uma menina, minha amiga, aí, nossa, bonita, hein, meu. Olhei na minha taradão. É, minha amiga, tal, não sei o que. Ah, essa aqui, pô, bonita, hein. Falei, é, não, chamei as minhas bonitas, né, pra purgui acreditar, tal, não sei o que. Aí veio uma e ele falou assim, nossa, essa é a melhor de todas, gostei, hein. Essa eu vou querer o contato. Falei, bolinha, não conheço essa. Aí veio a produtora, olha gente, esse é o Fabrício. Nossa. Aí, porque era a menina que ia fazer, ela era linda, cara, eu não lembro o nome dela no feminino. A mais bonita. Cara, a hora que ela veio. Fabita. E o bolinha deu uma dessa, ele falou assim, não fala isso no ar, não, cara. Porque ele tava preocupado. Ah, já com vocês zoando. Seguinte, você elogiou também. Não, ferrou, certeza. Vamos deixar no off. Ele vivia preocupado com isso. Sim, sim. Ela era bonita mesmo, pra caramba. Aí entraram, tal, não sei o que. Aí, beleza. Qual que era o plano? O plano era o seguinte. O Guia fica ali no esquenta, ele é taradão pra caramba, Guia. Taradão, tal, não sei o que. Ele tá casado, né? Ele era, taradão. Aí ele entrou, tal, não sei o que. E aí, a gente sai de casal, às vezes. E aí ele ali, tal, não sei o que. A Carol Dias ia ficar um pouco. Ia falar, meu, vamos pro quarto. Ia chegar no quarto. Ia pedir pra ir no banheiro. E a menina... Tava lá esperando já. Ia sair. Vou chamar de Fabi. Não sei se é Fabi o nome dela. A Fabi ia sair. Ia ficar com ele lá. Fingindo que é a Carol. Pronto. Só que a menina era loira. Porque era um quarto escuro, só pra vocês entenderem. Isso, bem escuro. A menina era loira. E a Carol era morena. De cabelo. Então a gente inventou uma peruca. De cabelo? Porque aqui embaixo era loiro. Não, porque às vezes pode ser da cor da pele. Elas eram mais ou menos da mesma. Gente, que pelo que você vê que é a cor da pele? Não existe. Não, elas tinham a mesma cor da pele, mas de cabelo diferente. Mais ou menos o mesmo tamanho, o porte físico? Tudo, muito parecido, muito parecido. Os peitos. Não reparei. Ah, pena. Bem parecido. Aí, beleza. A gente ficou ali. Eu falei, Gui, dorme aqui em casa. Não, 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 vou dormir aqui não. Por que não, Gui? Não, não. Eu vou pro hotel, cara. Eu vou pro hotel com a Carol. Por que que começou esse papo? Já filmando. Tudo câmera escondida. Porque ele falou assim, depois. Ele foi contar que ele tava com medo que eu desse em cima da Carol Dias e ele perdesse a Carol Dias. Ah, por isso que ele não queria ficar lá. Porque o Gui é pobre, né? Não, nada a ver. É assim. A gente ganhava a mesma coisa, pô. Ganhava a mesma coisa, mas o pai que você tem por trás. Ah, eu não tinha pensado isso aí. Aí, cara, a gente ia lá e eu falei, não, Gui, pô, tá louco? Vou deixar um quarto pra você lá, ó. Você vai a hora que você quiser e tal, não sei o quê. E ele achou estranho, porque eu não dava essa atenção pra ele. Entendi. Fala, deixou um quarto pra mim? É. Normalmente eu jogava, vamos dormir aí e tal, não sei o quê. Minha casa sempre vivia lotada. Você vê como ele é gente boa, né? É. Não. O cara tá sendo educado comigo, ele não é educado comigo. Nossa, que estranho foi educado. Eu era muito assim, ó. Dorme onde vocês quiserem. Ah, é, se vira aí. Deixou o quarto pra ele. Olha a visão dele. De uma vez dormindo na casa do cachorro. Ele entrou, ele ficou ali embaixo e tal. É muito boa a cena, cara. Porque a Carol fala um negócio no ouvido, vamos pro quarto. E é muito bom a carinha dele, assim, ó. Ele trava e ele fala, ninguém pode ver. E ele sai de canto assim com ela. É muito bom que tá tudo filmado, né? Ele sai de canto assim e sobe no quarto. Mano. Quando ele deita no quarto, parece que eles começaram um negócio ali na cama. Então ela falou assim, Gui, espera aqui que eu vou no banheiro. Escuro, total. Tanto que é verde a imagem, porque é aquele... E quando a mulher fala que vai pro banheiro, é que grande chance de rolar alguma coisa, né? Ela foi no banheiro. Eu lembro exatamente dessa cena. Mas calma, isso vocês não sabem. Eu tava na varanda, olhando assim de Sérgio Marano com uma banda de fanfarra. Tem o quarto. É assim, assim, ó. Tem a cama, a varanda aqui. Vou desenhar pra você. Vamos desenhar. Vamos lá. Nunca usou essa folha, né? Vai usar agora. Não, a gente usa, a gente usa aqui. Nossa, tipo, você não é especial, babaca. É mais em geopolítica que a gente usa, né? Ah, Jesus. Seguinte. Tá, esse é o quarto, tá? Esse é o quarto, tá? A cama é aqui. Aqui tinha uma escada pra você subir pro quarto de cima, que tinha. Aqui era o banheiro. BH, mais conhecido como Belo Horizonte, tá. Aqui era a entrada do quarto. Tá. Que vinha lá de baixo, que era bagunça. E aqui, ó. Tem uma varanda? Tem uma varanda. Ah. Então... Vou desenhar a cama aqui. Aí a Carol chega aqui, fala, vou pro banheiro. Cara, a Carol chegou, deitou aqui com ele. Tá. Aqui tinha um armário e tal, um armário e tal. E esse banheiro era numa porta do armário. Nossa. Muito legal. Ah, é, porque fica invisível. Ah, é verdade. Aí, esse cara aqui, o Gui, falou, então vai lá. A Carol desceu do quarto, eu fiquei aqui, ó, eu tava aqui. O Bolinho e o Edu no banheiro. Ela foi no banheiro. Tá. Tá? E quando ela entrou no banheiro, fecharam a porta, trancaram, e aí trocaram. Ela já tava lá. Ô, desculpa. Aí trocaram a Carol... Babaca, tem um microfone. Só vou ter que voltar a história. Trocaram a Carol pela menina. Que tinha mais ou menos o mesmo porte físico. Tá. Nesse intervalo... Mas tem alguma coisinha a mais. Uma bela coisinha. Nesse intervalo que aconteceu um negócio que não foi pro ar. O quê? O Gui viu numa planta aqui uma luz vermelha. Estranha. Ai, cara. Da câmera você... É, da câmera. Ah, eu sei disso. Aí, depois ele veio me contar isso. Cara, eu vi a luz vermelha. Mas eu pensei... Cara, foi por isso que o IEA separou um quarto. Ele quer filmar eu transando com a Carol Dias. Ah! Ele achou que eu era o tarado. Era perdido. Olha a imagem que eu tinha comprado. Olha que moral que você tinha, velho. Se ele tivesse levantado, ele ia sacar que não era. Ele achou que eu era o tarado, velho. Foi o que salvou a matéria. Senão ele tinha saído fora. A menina saiu... Ele não achou, ele tem certeza. Ele acha até onde? A menina saiu e começou a dar uns amassos com ele na cama. É. O que foi pro ar é televisão. E você tava aqui na varanda ou você tava lá embaixo? Dava pra ver. Na varanda aqui. Tá. Dava pra ver. Eu com uma banda de fanfarros. Os caras preparados pra tocar. Cara, era a musiquinha que a gente sempre tocava. Cara, o Gui foi... Foi... Mas, cara, foi num grau... Pra valer. Que chegou uma hora... E eu não tinha comunicação com o Bolinha, com os caras. Falei, cara, eu acho que já deu, né? Vamos entrar agora? Mas num grau absurdo. Tipo, já tava meio que... Porque você viu que ele fez mais do que ele faria. Porque ele achou que tava gravando. Ele falou, vou mostrar pro Iené. Vou mostrar pro Iené. Ah, entendi. Entendeu? Só que até então, ele não tinha enchido a mão. Mas só tava nos beijos e... E eu lá fora pensando assim, cara. Não, ele tava fazendo cena. Ah, tá. Ah, tá mostrando ali? Vira bunda. Ah, sei. Teta. E a menina, atriz, entrou no personagem mesmo. Tava numa pegação e tal, não sei o que. E depois o personagem entrou no guia. Quando ele... Cara, quando ele põe... Quando ele percebe... É uma das cenas mais... Porque tá aquela luz verde. E dá pra ver a cara dele assim, ó. Quando for isso da televisão, a história da televisão, essa cena vai tá lá. Ah, vai tá. Na história da televisão. Só que a cara dele, cara. A cara dele fazendo assim, ó. Assustado. Não, e o olhinho verde atrás. Não é o olhinho que brilha. Porque tá naquele night shot. Ah, é verdade. E os cabelinhos assim, meio... Cara, e eu tava tão sem graça já, que eu falei... Não, sem graça você já é, né? Legal, a gente comida de se elogiar. Obrigada, amigo. Cara, e saiu o bolinho, Edu, com uma cara sem graça. Tadinho. Eu sem graça, a banda tocando, que a banda não tava vendo nada, né? A gente entrou, é... E o Gui, de porra, cara. Você porra. Tadinho, não. Você tá numa... Não. Esperava nunca, né? E você imagina a primeira... Não, tinha umas coisas cruéis no pânico. O primeiro susto dele deve ter sido o seguinte... Ele não sabe que era outra pessoa. Ele deve ter pensado... Pô, a Carol Dias tem pênis. A primeira coisa... Você acha que isso... É lógico. Ah, é? Porque ele não sabe que trocou... Mano, eu não tinha pensado. Ele fez assim... Peraí, mano. A Carol Dias tá enganando todo mundo. A melhor frase é a Carol Dias tem pênis. E a Carol sai também, sem graça. Todo mundo viu que, meu... Foi meio um pouco exagerado. Que passou do ponto. Passou. Demais. Mas imagina se fosse hoje. É, esquece, esquece. Só deu de contar, já tô com medo aqui. Aí, cara, a gente saiu... Eu também ainda me contei. É, não sei o que. Zoamos, vamos, vamos. No dia seguinte... Ele dormiu... Ele foi embora. Dormiu no hotel. Bravo, hein? Bravo. Foi embora muito puto. E eu falei... Amanhã, beleza. Amanhã a gente... Pô, agora uma hora é pegadinha comigo. Uma hora é com ele e tal. No dia seguinte, a gente foi gravar o Gustavo e o Luan. No Sirena. Foi o último que a gente fez. Falou, ó. Não quero mais gravar isso aqui. Chega. Você falou? Ele. Tá louco. Eu tava felizão. Não quero mais gravar isso aqui. Chega. Quero fazer outra coisa, tal. Não sei o que. E eu acho que ele tava meio puto. Porque eu fui escalado pra ir pra Europa. Com o Daniel Zica. Escalado pra ir pra Europa. Ele foi convidado a pagar. Foi convidado a pagar. Aí ele aceitou o pai dele. Ele teve que comprar... As passagens... A gente comprou Paris. Não, o pai dele falou assim... Um andar da Torre Eiffel. É um andar da Torre Eiffel. O pai dele falou, eu entero, meu filho. Vai lá. Aí foi pra lá. Quanto tá o Torre Eiffel? Pra gente fechar negócio. Quanto é? Vamos fechar. Fechar o negócio. É tua cara lá? Bota lá tua cara. Quando eu fui pra lá, eles fizeram aquela novela dele de ir atrás da Carol Dias, que tava na Argentina. E isso aí alavancou o Gui pra caramba. Foi muito legal pro Gui. Com certeza. Pro Gui foi pra caramba. Não, pra Carol, pra todo mundo. Foi uma história muito legal. Só que eu acho que aí também entra essa confusão de brincadeiras com realidade. Entendi. Ele fala que não. Mas eu acredito que sim. Que tem entrado um pouco na cabeça dele. Que ele gostou um pouco da Carol Dias, sim. Lógico que ele gostou. Não, que gostou sim. Sim, eu acho que sim. Eu acho. E aí foi a última vez que a gente gravou Gustavo e Luan, cara. E era tão divertido gravar. E aí foi. E aí foi. E aí foi. E aí foi. Obrigado.